Olá, glamourosas e glamourosas que acompanham o meu canal, tudo bom, gente? Vou começar um vlog pra vocês hoje do meu dia, um vídeo do meu dia. Como eu já estou em casa, gente, eu não sei se é ruim ou se é bom isso, né? Porque, ó a minha voz como tá, vocês viram no vídeo de ontem que eu falei que estava ruim da garganta. Hoje eu amanheci pior, porque amanheci também com o ouvido doendo. Sim, meu ouvido tá doendo. Aí eu fui no médico de novo, aí ele entrou com antibiótico, então eu já comecei a tomar, já tomei um agora. E a minha voz tá bem pior do que ontem, né? Tá bem mais rouca. E devido à dor da garganta, agora foi pro ouvido. E aí eu fui no médico e ele me atestou o dia e hoje eu tô em casa. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ficar em casa é bom, né, gente? Mas doente não, né? E aí eu vou logar hoje o meu dia pra vocês, vou dar uma limpada nessa casa, apesar de eu estar ruim, com moleza no corpo, mas vou ter que dar uma limpada, aproveitar o dia, né? Aproveitar que eu tô em casa, então vou aproveitar o meu dia. E aí eu vou dando uma limpezinha aqui, acabei de chegar do hospital, já tomei o meu remédio. Mais tarde eu vou ver se eu como alguma coisa, se eu consegui, né? Eu queria uma sopinha, mas ontem, que foi domingo, que era dia de eu ter ido na feira, não fui. Porque ontem foi Páscoa. E aí que ela correria, fazendo almoço e tudo mais. Acabei que eu nem fui na feira. Ai, gente, e eu tô com o corpo moído. Parece que eu tomei uma surra. E aí eu vou gravando o meu dia hoje e vou mostrando pra vocês. Conforme eu fico falando, parece que tá coçando aqui dentro da gorganta. Vou tomar uma água agora, gente. E é isso, eu vou mostrando um pouco do meu dia. Minas. Terminei de limpar a cozinha. Dei uma ajeitada aqui. Aí agora eu vou dar uma arrumada aqui. Uma lavada no chão. E eu tô aqui beliscando uns chocolates que começou a me dar fome, né? Eu fui olhar a hora, gente. Já são três horas da tarde e eu não almocei ainda. Por isso que eu tô com fome. Aí eu vou comer o escondidinho de ontem. Pra quem não viu o vídeo, tá aí no canal o vídeo de ontem que eu postei do almoço de Páscoa. Que foi do meu escondidinho de peixe. Aí sobrou um restinho aqui. Vai ser o meu almoço, gente. Eu daqui a pouco começo a fazer jantar, porque já são três horas da tarde, né? Então eu não vou comer arroz agora. Eu vou comer só o escondidinho. Olha, gente, o que restou do meu escondidinho. Nós almoçamos, jantamos aí sobre esse pedacinho que vai ser o que eu vou almoçar agora. Porque já são três da tarde, por isso que eu estou morrendo de fome. E eu estava aqui cutucando aqui uns chocolates. Eu corto assim, eu tiro da embalagem, pico ele e deixo tudo assim na vasilha pra ficar mais fácil, né, gente? Na hora que a gente quiser comer. Esse aqui, olha só. Vou fazer uma... Ah, agora eu vou fazer uma reclamação. Porque minha filha falou... Mãe, posta no seu canal do YouTube. Posta no seu canal... Ó, gente, aqui já está tudo em pézinho aqui que eu vou lavar o chão. Aí eu levanto minhas cadeiras. Posta no seu canal do YouTube reclamando desse ovo. Olha só, gente. Eu até postei foto aí desse ovo. Que é dessa marca aqui. Eu vou falar. Falar. Eu vou falar. Gente, eu nem conheci essa marca, ó. Essa aqui, ó. Delice Trufado de Maracujá. Não sei se essa é a marca, deve ser, né? Nunca nem ouvi falar. E aí, olha só o ovo deles, gente. Isso aqui é um pedacinho do ovo. Olha isso. Olha a finura do maracujá, olha. Olha. Ah, gente, sem condições, né? Ó, a finura da casquinha do ovo. E a finura do maracujá, do recheio. Que seria o recheio, né? O ovo inteiro vem assim, nesta finura. Cadê o recheio disso, gente? Não, fala sério. Eu falei pra Beatriz, não, vou reclamar. Ela, mãe, posta no YouTube. Eu falei, vou postar. Tô postando. Falei. Olha isso, gente. Não, mas não é absurdo. Olha, não tem nem recheio aqui, ó. Paguei super caro nesse ovo aqui. Pra não ter nada de recheio. Vento de recheio. Ah, não. E esse daqui é do meu aqui, do... Do Talento, ó. Tem uns pedacinhos de castanha. Primeiro de castanha, do Pará. Mas esse dela, tadinha, deu até dó. Olha isso. Parece um... Só raspar, assim, o... O mousse de maracujá, porque aqui só tem a essência. Porque passou bem longe do recheio de maracujá, ó. Ó. O ovo inteiro veio assim, ó. Esse foi o recheio desse ovo, gente. Dessa marca aqui. Então, não comprem, tá? Falei. Não gostei. Falei. Porque não é absurdo. Nosso dinheiro não é capim, não. A minha filha falou, mãe, posta. Eu falei, vou postar. YouTube. E é isso, gente. Ó. Assim, pela caixa, até parece que tem... Que é bem recheado, né? Porque a Beatriz... Enganosa. Sou consumidora. Eu paguei. Então, eu tenho direito de reclamar meus direitos, né? Nossa. Redundante isso. Mas, enfim. A Beatriz, ela ama ovo de Páscoa do... É... Trufado de maracujá. Ela ama maracujá. De maracujá. E aí, ano passado, eu comprei o da Cacau Show pra ela. Mas aí, gente. É Cacau Show, né? Tem nem comparação. Aham. Sei. Aham. Sei. Aí, esse ano, eu fui comprar de novo. Porque ela queria o trufado de maracujá. Aí, eu fui comprar de novo. Só que, esse ano, eles não... A Cacau Show não fabricou o trufado de maracujá. O ovo trufado de maracujá. Eles fabricaram outro sabor no lugar do maracujá. Que foi o de... Nossa. Torta holandesa. Aí, a moça falou que não fizeram de maracujá esse ano. E entrou no lugar o torta holandesa. E tinha os outros sabores lá. Mas, ela não quis, gente. Ela queria de maracujá. Queria porque queria de maracujá. Que é o que ela gosta. Aí, eu não tava achando em lugar nenhum. Aí, na sexta-feira à noite, meu marido foi pegar... Que teve um evento na igreja. E eu participei. Que foi o dia da beleza. Eu fui fazer unha lá na igreja, né? E aí, nós ficamos até tarde lá. Eu e ela saímos de lá. Era quase nove horas da noite. Aí, meu marido foi pegar a gente. Foi feriado. Na sexta-feira santa. E aí, meu marido tava doido pra comer camarão. Plena sexta-feira, dez horas da noite, o homem querendo camarão. Falei, meu Deus. Onde a gente vai achar camarão uma hora dessa? Enfim. Aí, nós fomos lá no Extra. Tava já fechado. Eu que já era dez horas. Plena feriado, né? Aí, acabamos indo lá pro shopping. Fomos pro shopping. E aí, fomos no Extra lá do shopping. Porque, como o shopping fecha mais tarde, ele achou que ia estar aberto. Mas, enfim, não tinha mais. Nós fomos no Walmart e não tinha. Já tava fechando tudo. Enfim, ele não achou o bendito camarão. Aí, conclusão. Aí, a gente foi jantar. Ele comeu. Lá, o camarão dele matou à vontade. Lá, que ele come comida chinesa. E aqueles peixe cru, aquelas coisas. Ele, a Betis, eles adoram. Eu não sou muito fã. Já tem, inclusive, até vídeo aqui no canal do aniversário dele. Que eu fiz um jantar pra ele. E foi de comida chinesa. Ou japonesa. Eu nunca sei. Só as comidas cruas, né? E aí, ele pegou e falou que não tinha comprado o nosso ovo ainda. Que era pra gente escolher. Aí, nós fomos no Extra. Aí, ela não achou nada. Aí, acabamos indo lá na Americanas. Aí, eu comprei lá na Americanas, esse ovo. Quando ela viu, assim, que ela deu trufado o maracujá. Ela já abraçou a caixa e já saiu com ele na mão. Falou, é esse que eu quero. Só que, gente, né? Como eu ia adivinhar que o ovo veio só um susto de recheio, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Né, Marquinha? Né? Tá? Deixou a desejar. Eu não compro mais. Então, fica aí o alerta, gente. Ah, eu falo. Quando eu gosto, eu falo. Quando eu não gosto, eu também falo. Porque eu sou dessas. Então, é isso, gente. Eu vou comer agora. Porque eu já comecei a falar demais. Já estou três minutos falando só essa baboseira aqui. E agora eu vou comer aqui meu escondidinho. Vou comer até aqui nessa travessa mesmo. Porque eu não estou afim de sujar prato. E é isso, gente. Vou almoçar aqui meu escondidinho. Daqui a pouco eu tenho que começar a fazer janta. Por isso que eu também vou comer arroz. Ainda tem um pouco de arroz, mas... Eu não vou... Almoçar agora. Vou só comer esse escondidinho. E daqui a pouco eu venho falar com você. Pronto, gente. Já almocei. Agora eu vou lavar esse chão aqui da cozinha. Eu vou limpar agora o chão. Porque eu já fico livre. Depois vai secando. Porque aí depois, quando eu vier de lá pra cá, eu já faço a minha janta. E o chão já está sequinho, né? Então, acho que eu vou lavar o chão agora assim. Já cozinha feijão. Meu arroz já está ali de molho. De molho não. Já está escorrendo. Tem o alho com a batele que eu queria fazer um tempero. Não é tempo. E depois eu só faço a mistura. Então tem uma linguiçinha que é mais rápida, sabe? Coisa básica. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto gente, já limpei meu chão, ó, vai fazer o melhor. Minha pia também tá sem louça, só tem a vasilha, o perex que eu comi escondidinho e eu não lavei ainda, porque daqui a pouco eu vou começar a fazer janta já. E é isso gente, ficou assim meu chão, hoje é dia de faxina aqui na cozinha. Amanhã eu pego os quartos gente, porque não dá pra fazer tudo, num dia só né, tem muita coisa pra organizar, pralinas, quatro lingerinhas pra casa. Dei uma paradinha, agora só falta o meu banheiro, lavar. Dei uma paradinha porque eu vou correr com a janta, daqui a pouco o pessoal chega aí, chega tudo muito fome. Então mulheres, meninas, vou fazer agora minha jantinha. Temperar meu feijão, arroz, uma linguiçinha. Uma jantinha bem básica. Coloco muito alho na comida, não sei se vocês já perceberam, ó, muito, muito alho, eu só vou colocar o alho. E pra temperar feijão e arroz eu não uso cebola, por isso que eu uso bastante alho, porque eu não ponho cebola, nem no meu arroz, nem no meu feijão. Já usava o coqueijão, né gente? Já já dá aquele caldinho. E vem nesse sacão aqui de um quilo e um quilo e cem. Aí eu não compro mais aquele sachêzinho pequenininho, eu compro só desse. Acho que esse é quento. Esse é quento aqui. Rosto. Eu sei que isso faz mal pra saúde, mas... Eu sei que isso faz mal pra saúde, mas... Pronto, gente, agora eu vou deixar que eu venho aqui meu arroz. E ferventar mais um pouco meu feijão. Já vai tá pronta a minha jantinha hoje, bem básica. Aí eu tiro essa casca. Quento que tiver. Tritura, muita coisa. Eu sei, tudo isso, gente. Tô bem ciente. Mas enquanto eu não compro a minha air fria. Então, gente, vou fazer esse covinho aqui, ó. Minha marido chegou, acabou de chegar e trouxe o cove. Esse cove aqui é o amigo dele que tem uma hortinha no sítio, eu acho. É sítio. E sempre traz um cove pra ele fresquinho. Aí eu vou... Ele acabou de chegar, eu já lavei. Vou cortar aqui, pra ele fogar esse cove que a gente já fomeu. Daí a gente vê se a gente já... Já terminei. Vou fritar um ovinho que ele quer, um ovo. Minha marido adora. Ovo, hein. Agora, gente, vou fritar um ovinho com o meu marido na manteiga. Ele gosta. Falei pra vocês que ele ia fazer o mocotó, mas ele disse que não vai fazer hoje, não. Fazer a manteiga. Tá cansado. Gente, a comida pode ser simples o que for, né? Mas, sendo a comidinha fresca, feita na hora, caseira, ó. Tem um de fresca, feita na hora, um feijãozinho cozidinho na hora. Um arrozinho feito na hora, não é mesmo? Vou ter comida resquensada. Hum, hum, não gosto. E não põe sal no arrozinho, gente. Ele não gosta. Então, essa é a minha janta de hoje. Tudo bem simples, mas tudo fresquinho, igual falei pra vocês. Pode estar simples a comida, mas sendo feita na hora, o que importa. Pelo menos, pra mim, eu penso assim. Então, aqui ficou meu arroz. O arroz, aqui tá o meu feijão. Ele tá o couve, que eu acabei de refogar. Aqui ficou a nossa linguiçinha, aquela brisa. Aí eu fritei uma cebola, joguei por cima e coloquei cheiro verde. Eu gosto de fazer assim. É cebola, acebolada. Linguiça acebolada. Aqui tem uma saladinha de alface. E aqui o ovo do meu bem, que eu acabei de fritar pra nós jantar. Ele tem um suquinho. E é isso, gente. Essa é a minha janta de hoje. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado o meu dia. Minha janta, meu dia, minha limpeza, minha faxina. Acompanhar um pouco do meu dia. Não foi o dia completo desde a hora que eu acordei, porque de manhã eu fui no médico. Mas foi da metade do meu dia até agora. Já são noite. Já é noite, né? Então, foi bastante tempo do meu dia que vocês me acompanharam aí no vlog de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, já vai deixando o meu like aí no canal. Quem não foi inscrito, já se inscreve. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Compartilhe o vídeo. Me sigam lá na rede social. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Agora eu vou jantar, porque ainda tenho um banheiro pra lá. Não sei se vai dar coragem de eu lavar hoje, não. Acho que só vou passar só um paninho. Aí amanhã eu lavo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.